Então, e aí a gente queria, já tinha um kimono ali pronto, né, o produto, havia o produto, e a gente queria botar um nome, e eu optei, falei, vamos, alguém falou, põe viking, vamos tentar registrar o nome, mas já tinha uma marca na época, e era uma marca até de algo que eu não, fiquei meio assim triste quando vi, né, marca de cueca, eu falei, pô, não vai dar, já tem um dono, alguém, cueca viking, eu falei, pô, viking não usa cueca, que história é essa? E aquilo me deixou meio frustrado, aí vão ter que arrumar um nome, e aquela época, anos 80, era uma época diferente dos dias de hoje, não tinha esse negócio de Instagram, de celularzinho, a gente ficou o dia inteiro escravo desse troço aí, pô, era diferente, a gente vivia a vida realmente intensamente, com o que tinha ali na nossa frente, né, o meu universo naquela época, era o heavy metal, o som alto, o surf, gostava muito de ver os pro wrestling, aqueles caras enormes lutando, a energia que envolvia no momento da minha vida era muito forte assim, era de força, som forte, o som era forte, né, tudo, os carros eram os motor V8, né, esses carrinhos mil que tem hoje em dia aí, esses carrinhos charmosos, eram coisas diferentes, o mundo era mais bruto naquela época, e os filmes que eu assistia também, né, que eu gostava de ver, Mad Max, o Rock Balboa, o Rambo, e vi um filme que me deixou muito assim, mexeu comigo, assim, com o meu lado bicho, né, o lado de combate, que foi o Highlander, o Highlander 1, não os outros que vieram depois que vai virando Nutelada, tudo que vem depois já é, já não é a raiz, né, então o Highlander 1 tinha um cara lá mesmo, que o vilão, né, era o Kurgan, o cara era sinistro, o cara era muito sinistro, ele batia com a espada dele, onde ele chegava, o clima ficava tenso, o negócio era pesado, era impactante o filme, e aí aquilo mexeu comigo, me deixou muito, mexeu forte, assim, então eu falei, pô, vou botar o nome daquele vilão ali, não era nem o mocinho que pra mim me impressionou, no caso ali foi o vilão, porque quem não viu o filme procura ver que vocês vão entender o que eu tô falando, e só que era, era VHS os filmes, né, era difícil a gente ver as fitas amofavam, e o nome eu decorei errado, eu botei Krugans, Krugans, registrou Krugans, e só vim descobrir isso mais pra frente, que a gente foi ver depois, era Kurgans, 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 Kurgans é o nome dele, eu botei Krugans, e aí começou o nome, ficou esse aí, vamos botar esse aí, né, o nome foi errado, errado, mas deixa, mas aí é aquela história, né, o errado, quando tá com Deus, até o que é errado começa a dar certo, quando você tem o dedo de Deus aí, a mão de Deus na história, até aquilo que foi errado, Deus coloca no caminho certo, né, e o nome, de uma hora pra outra, que foi uma brincadeira assim, virou um sucesso, o kimono foi aquela identidade que, que na época mudou o clima dos kimonos, o kimono que a gente via na época era aquele kimono branquinho, alvejado, só os mestres que usavam, kimono sem pet, sem nada, né, bem lisinho, kimono clean, sereno, como é a questão da arte marcial, né, na época, até hoje, e o Krugans chegou aqui com uns kimonos cruz mesmo, aqueles que o pessoal, todo mundo usava, só que cheio de pet, pet com os desenhos, tipo essa camisa assim, chegou pra quebrar a, aquela, aquela imagem que havia na época, a Krugans chegou no som do heavy metal do Iron Maiden, do Slayer, do, de tudo que era heavy metal que tinha naquela época, do Rock'n'Roll, com a força do Pro Wrestling, aquela brutalidade, com a força da espada do Krugans, o ronco dos motores de motor V8, Dodge Dart, Maverick, Camaro, esses carros, que pesadões mesmo, e o Krugans tinha todo esse peso, e a galera se identificou, né, porque eu tava, não só fabricava, eu usava e participava dos eventos de competições, e lá eu incorporava aquele bicho lá, meu amigo, de jogar todo mundo pra fora do ringue, de derrubar o oponente em cima do, eu não queria ganhar a luta, eu queria criar um show ali, né, queria, como os Pro Wrestling faziam, era isso, eu queria era empurrar o adversário em cima do juiz, derrubar as mesas, queria dar um show ali, e a Krugans, de alguma forma, foi acontecendo assim, foi isso que aconteceu na época, até que o professor me deu uma dura, na época já era o Roberto Trave, né, porque a coisa tava passando os limites, e ele falou, olha só, se você continuar fazendo essas bagunças, você não vai passar de faixa, então eu tive que começar a entender as regras, buscar lutar os campeonatos competindo dentro daquelas regras ali, e, enfim, o jiu-jitsu foi me educando, né, como o karatê também, tudo é o que eu falo pra rapaziada hoje, a luta, a arte marcial, ela te coloca no caminho, né, ela te aplana, ela vai te botando no rumo certo, pra você se tornar uma pessoa mais controlada nessas questões, né, porque realmente eu tava extrapolando, eu tava fora do limite mesmo, nos combates, assim, mas sem agressividade emocional, era só pra dar um show mesmo ali, que eu queria fazer a bagunça nos eventos, era isso aí. O jiu-jitsu eu comecei final dos anos 80, meados final, né, dos anos 80, acho que foi 87, e foi na academia Corpo 4, em Copacabana, academia do mestre Álvaro Barreto, e o mestre Silvio Bereng, foi ali que eu dei os primeiros passos no jiu-jitsu e vim conhecer a arte, né, um amigo meu me levou lá, é, muito bacana, foi uma longa história e aí começou tudo. E lá nessa academia eu vi, tinha bastante gente treinando, era o horário da tarde, um grupo muito grande, e chegaram até outros professores, o professor Roberto Traven, Marco Vinícius e Lúcia, né, era uma equipe bem grande a Corpo 4, ia pros campeonatos, e o mestre Álvaro Barreto sempre ali comandando, né, as defesas pessoal, isso é muito importante, e aquela história, eu treinando ali, caí de paraquedas naquela história ali, mas muito empolgado, fazendo muita força, e os kimonos começavam a rasgar, tanto meu como dos colegas, né, de treino, e como eles sabiam que eu trabalhava com confecção, né, eu trabalhava na época com meu pai, até hoje, mas era o ramo diferente, o ramo de uniformes profissionais, e o que acontecia, eles falavam, pô, costura aqui meu kimono, leva lá para consertar, né, ou estreita a manga, encurta a manga, troca a saia aqui, rasgou, né, aqueles kimonos de judô, e eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, de consertos ali dentro, né, pegava o kimono, levava, e no dia seguinte trazia o kimono consertado ali, mas isso me deu uma curiosidade, eu fui perguntar para o professor, por que que esse kimono de jiu-jitsu, eles viam rasgando, eram frágeis, ou frágeis em alguns locais, né, onde não deveriam ser, muito largos também, com costura nas costas, que incomodava, na hora de chão, e o professor falou, pô, Viking, isso aqui não é kimono de jiu-jitsu, eu falei, como não é kimono de jiu-jitsu, estamos treinando jiu-jitsu? Ele, não, isso aqui é um kimono de judô, nós não temos um kimono para jiu-jitsu, nós temos, usamos kimono de judô, aquele ali está com kimono de karatê, está treinando kimono de karatê, eu, ah, como assim, não tem? Aí, aquilo ficou me incomodando, eu falei, pô, então vou, deu um estalo, né, falei, poxa, vou começar a criar um kimono aí, vou ver a calça, então, comecei pela calça, né, botei a calça bem reforçada, o reforço não era só no joelho, antigamente o reforço era no joelho, eu falei, vou botar da virilha até a canela lá embaixo, uma frente dupla, e as calças começaram a vender ali mesmo, rapidinho, comecei a vender muita calça, e aí, para partir para o casaco, o vagui, né, que chama, parte superior, eu, foi um pulo, eu só procurei saber onde vendia o tecido, rodando aí o Rio de Janeiro todo, procurando onde tinha aquele tecido trançado, né, eu não sabia, não tinha informações, e descobri, e aí fizemos um todo trançado, sem aquela saia de baixo que o judô tem, né, um tecido diferente, e o kimono foi um sucesso, dali a gente foi ajustando a manga, tirou as costuras das costas, enfim, resumindo, fomos chegando a um kimono, que era um kimono específico para jiu-jitsu, muita gente fala, ah, esse não é o primeiro kimono para jiu-jitsu de treino, sim, muitas pessoas usavam kimonos diferentes de judô, karatê, conforme eu falei, mas uma fábrica parar e começar a criar um kimono somente para o jiu-jitsu, eu tenho certeza que aqui, no Rio de Janeiro, Brasil, qualquer lugar do mundo, foi aqui que começou essa história, foi um estouro, foi um sucesso, e eu usava os kimonos, ia sabendo onde estava incomodando, né, e os colegas de treino também, eram os pilotos de testes, eles iam me falando, poxa, Vicky, ainda está larga a manga, ajusta aqui, essa gola, mexe aqui, a saia, encurta ela, está muito comprida, e o kimono foi chegando num ideal, né, o ideal daquela época, que hoje os kimonos já estão bem mais apertadinhos, está uma coisa bem diferente aí no mercado, né, que a gente vê que muita gente depois começou a fabricar também os kimonos para jiu-jitsu. Então, dentro da academia, eu já estava vendendo os kimonos ali para todo mundo, a clientela estava formada ali dentro, mas a gente tinha que crescer, né, partir, porque até meu pai falou, ó, estamos cheios de tecido lá, tem que vender, e aí eu falei, bom, onde que eu vou vender isso? Porque naquela época, gente, era o seguinte, você queria um kimono, você tinha que ir numa loja de material esportivo, né, e comprar um kimono lá dentro, e aquele tamanho tinha que servir em você, tudo, o kimono era assim que a gente comprava na época, não tinha nem essa questão da internet, naquela época era bem diferente mesmo, você tinha que ir numa loja de material esportivo, e eu comecei a ir nas academias, falei, bom, vou procurar os professores, peguei minha mochila, botei o kimono de vento, ia visitando academia por academia, né, uma espinduca, academia Grace Barra, não era Grace Barra, era Barra Grace na época, e havia um detalhe, gente, as academias hoje são tudo amigas, né, tem um intercâmbio, mas naquela época os campeonatos, a coisa era bem separada mesmo, era Barra Grace aqui, Carson Grace ali, aliança nem existia, então eram territórios diferentes, né, quem era de uma academia, tinha que ser daquela academia, começava ali, não podia sair, quem saía era Creonte, Creonte, era assim que funcionava, hoje não, o cara treina hoje aqui, treina ali, vai para lá, e eu resolvi nas academias, a pessoa até falou, não, não vai lá que você vai ser maltratado, não vão gostar de você, e realmente eu chegava, alguns me olhavam meio torto assim, aquele cara treina em outro lugar, como é que é isso que ele quer aqui, achava que era alguma, confere, alguma coisa assim, eu falei, não, mestre, me apresentava, eu sou o viking, estou trazendo aqui um kimono, queria mostrar para o senhor, ele, mas o que você quer para esse kimono? Eu falei, queria que o senhor usasse, para o senhor usar aí, usa, ele, como, está me dando um kimono assim, e estou dando um kimono, se o senhor gostar, você, eu trago outro, se o senhor revende para os alunos, então, isso criou um, um novo negócio ali, né, o professor ficava muito feliz, e, fatos, engraçados até aconteciam, eu fui no mestre Fernando Pinduca, né, mestre Fernando Pinduca, quem não conhece, gritou com o mestre Marco Ruas, né, que acabaram de fazer aquele vale tudo, Pinduca Grandão, aí eu fui lá na academia dele, ele abriu a porta, eu me identifiquei, eu sou o viking, tal, trazendo o kimono para o senhor, ele, mas que kimono é esse? Eu falei, é Krugans, ele, o que é isso? Krugans, é marca de sucrilos, o que é isso? Não, não é sucrilos, não, é kimono, mestre, o senhor, né, e daí, bacana, tal, usou o kimono, gostou, e foi pedindo para revender para os alunos, aí, me chamou até para tomar um açaí, na época eu nunca tinha bebido açaí, no Arataca, lá em Copacabana, né, o açaí estava começando, a moda do açaí estava começando a crescer no Rio de Janeiro, mas lá no Arataca já era algo tradicional deles mesmo, e falando do açaí, aconteceu também no mestre Carlinhos Greis, comecei lá na Barra Greis, o Legário Marcial ali, e até muito na casa dele, até, Vicky, vamos lá em casa, tomar um café da manhã, tal, e acertava o negócio de kimono, o negócio estava bem embalado naquela época, muita gente usando lá os kimonos, ele falou, olha, vamos ali tomar um açaí, aí eu, vamos lá, e o açaí, era a oficina do Guaraná na época, a oficina do Guaraná, esquina com o Legário Marcial, sentamos lá, viu aquela tijola, ele botou tapioca, aquelas bolinhas brancas, aquilo, ali eu tenho certeza, aquela loja, a oficina do Guaraná, explodiu, vendeu muito açaí, todo mundo da Barra, aqui a Praia no PP, o pessoal da, os ídolos, o pessoal que estava em, na Crista da Onda, todo mundo começou a ir tomar açaí, beber açaí, o açaí é esse sucesso que é até hoje, mas voltando para as academias, foi assim, eu ia no Mestre Roller Grace, no Maitá, oferecer kimono para vender lá, e fui abrindo frentes de vendas, pontos de vendas, em diversas academias, fui conhecendo vários professores, vários mestres, e quebrei aquele gelo que havia entre uma equipe e outra, tanto é que eu tinha um carro na época, vários assim, veraneio, tinha uma caramba, que até saiu numa revista da época, que vendia muito, revista de papel, era o Krugans Móvel, a minha caramba, ela tinha adesivo de todas as academias no vidro, tinha adesivo de todas, academias que não se davam entre si, mas o carro tinha adesivo delas todas, eu era um cara que eu tinha passe livre, para entrar em todas as academias, quase todas, que eu ia, eu era muito bem recebido, eu já ia de calça de kimono, o professor já sabia, olha Vick, quer dar um treininho, eu acabava treinando com um aqui, treinava com outro ali, e assim eu fui conhecendo as pessoas, os grandes nomes, Mestre Renzo Grace, consegui dar um treino com ele lá, na Barra Grace, eu treinava, ia treinando com os amigos, o Mestre Pinduca também, me deu muito amasso, e foi uma experiência, para mim, única, como piloto de teste, eu ia tomando esses amassos, tentando fazer uma força, e o pessoal ia me dando um retorno, sobre o kimono, ia dando dicas, faz assim, faz assado, e foi isso, a rede de vendas, ela aumentou assim, a gente começou a vender, e o professor, além de ganhar dinheiro, dando aula de jiu-jitsu, ele começou também, a revender kimonos, é o que hoje, está acontecendo por aí, já de uma forma, bem mais, amplificada, hoje uma academia, ela contrata, uma grande equipe, ela se contrata, umas 4, 5 fábricas de kimono, para fabricar para eles, um kimono com a marca deles, coisa tomou outro rumo hoje, mas a essência da marca Krugans, foi assim, foi algo muito pessoal, eu tinha que estar de corpo presente ali, e os grandes nomes começaram a usar a marca Krugans, grandes nomes do jiu-jitsu, mestre Murilo Bustamante, Leonardo Castelo Branco, Roberto Traven, todos aqueles ícones da época, a grande maioria era do Greice, o pessoal começou a usar o kimono, isso foi dando um respaldo para a marca, mostrando que ela era a marca do jiu-jitsu mesmo, entre vários outros atletas aqui, se eu for falar, a gente não consegue terminar de falar aqui, mas era muita gente usando Krugans na época, muita gente mesmo, foi uma época irada, muito bacana a minha, fico amarradão até hoje, só de lembrar, e essa época hoje é o combustível, para todo dia eu botar meu kimono, subir e ficar ali no dojo com os alunos, falando essas coisas, essas histórias, e alguns não acreditam, acham que isso é tudo mentira, mas essa época existiu, quem é dessa época sabe que isso é verdade, foi uma época muito boa, muito bacana. ao lado da família Grace, me ajudou muito também a marca, a ter um respaldo, porque o Renzo usando, o Renzo fazendo os vale-tudo, na época não era MMA, era vale-tudo, a coisa era tensa, lembrando que essa época, a gente andava na rua, tenso, você botava uma camisa jiu-jitsu, saia na rua, não sabia se na esquina encontrar um lutador de uma outra arte marcial, então a gente treinava um jiu-jitsu nessa época, não para ganhar medalhas, a gente treinava jiu-jitsu, para ficar sagaz, ficar safo, saber se defender, se precisar lutar, lutar, os campeonatos eram apenas um braço do jiu-jitsu, o campeonato era uma vertente do jiu-jitsu, que a gente entrava, mas todo mundo que lutava campeonato, fazia defesa pessoal, fazia um jiu-jitsu mais diferente, e essa época do vale-tudo, a família Gracie também ajudou muito, o mestre Renzo, um momento também interessante, foi quando o Royce, lutando UFC, eu lembro disso, acho que foi o mestre Reuler, pediu um kimono, se eu podia dar um kimono, que tinha o Roker e o Reuler lá no Maitá, pediu um kimono para eu emprestar lá, dar para o Royce para ele lutar, claro, com o maior prazer, preparei um kimono lá, e eu lembro que eu escrevi dentro de um bilhete, com a mão, própria mão, assim, não falei para ninguém, escrevi um bilhete, aqui é o Viking, tudo bem e tal, mestre Royce, se o senhor precisar de ajuda aí, para eu lutar com alguém aí, me chama que eu vou aí, vou te ajudar, esses caras grandão aí, eu faço karatê aqui também, que eu já fazia karatê, faço até hoje, e aquilo mexeu muito comigo, eu falei, pô, vamos lá, aquela energia era muito bacana, eu botei o bilhete dentro do kimono, mas ele não precisou me chamar, porque ele mandou bem nas lutas lá, muito fera, mas até isso aconteceu, a coisa da luta, ela te envolve, é contagiante, foi uma época muito boa, e isso tudo fez a Krugans crescer, porque o kimono, o Krugans, ele tinha uma energia, ele não era só um pedaço de pano, como muita gente comprava um pedaço de pano, para treinar jiu-jitsu, o Krugans passou a ser, a pessoa não comprava um kimono, comprava um Krugans, para treinar, e como uma prancha de surf, que você tem que conhecer aquela prancha, a espessura, o tamanho, um carro que você dirige, conhece o carro, o kimono passou a ser assim, passou a ser uma parte, como uma armadura, a qual tinha que vestir bem você, ela tinha que te ajudar na luta, essa armadura, e não te atrapalhar, não te incomodar, então o kimono começou a ser olhado com o outro, e o Krugans tinha todas essas histórias por trás, esse respaldo dos mestres, essas cenas que aconteciam na rua, às vezes eu ia pegar onda de kimono, entrava no mar, remando de prancha, andando uns berros dentro d'água lá, na prainha, locais onde tinha crowd, muita gente surfando, eu não estava nem aí, eu ia surfar, canto do recreio, são lugares infestados, de locais assim, prainha, Guaratiba, Macumba, não com o intuito de arrumar briga, mas com o intuito de mostrar o lado selvagem que a gente tem, eu andava uns berros assim dentro d'água, o pessoal ficava assustado, até se afastava assim, aí sobravam as ondas pra mim, eu ia pegando minhas ondas, e isso tudo tem até uma história no passado, como é que eu fui parar na luta, porque moleque com 10 anos de idade, eu fui surfar no quebra-mar, e as pessoas vão parando nos locais, por bem ou por mal, eu fui parar na questão de autodefesa, artes marciais, no caso comecei no judô, depois karatê, e depois mais pra frente pro jiu-jitsu, em função de uma necessidade de você querer aprender uma arte pra se defender, porque o mundo, ele sempre foi selvagem, desde a época da pré-história, ou o cara come ou ele é comido, entre comer e ser comido é melhor comer, então, pequeno, garoto, não existia naquela época esse papo que rola hoje de bullying, essas coisas que estão falando hoje, não, era normal mesmo, era normal na escola alguém ser espancado, tomar a sua, tomar um pescotapa, tapão na orelha, empurrão, isso eram coisas normais, não só na escola, como num campo de futebol, na pracinha, no surf, eu ia tentar surfar pra me acalmar, dentro d'água me esculachavam, não só a mim, mas como pessoas da minha idade, mais nova, o fraco sempre, ele sofre, algumas consequências, eu não queria viver, eu não queria viver, dormir, chegar em casa, dormir, e falando, pô, eu tomei um pagadão, eu tomei um empurrão, tem gente que se conforma com isso, tem gente que o dia inteiro apanha, toma um empurrão, um tapão, uma afronta, e mete o rabo entre as pernas, e convive com isso, e isso foi o que me levou, falei, não tem que aprender a lutar, fui buscar uma segurança, como falam, autoconfiança, e isso vem naturalmente, você fazendo as aulas, os combates, tendo um bom professor, isso aí vai te dando, vai te edificando nessa parte, a ponto de você também até perceber onde você não deve ir, você consegue perceber de longe onde estão os problemas, então você evita aqueles locais, aqueles lugares, aquelas pessoas, você vai vivendo de uma outra forma, que já vai e a defesa pessoal começa por aí, a sua segurança depende também de você, de onde você frequenta, de onde você vai, e foi assim que eu fui buscando, fui buscando através do karatê, do jiu-jitsu, já estava bem no karatê, um amigo meu me agarrou na praia, me derrubou no chão, e esse cara pegava de moribug ainda, bodyboard, como é que esse cara que pega de bodyboard está me dominando, ainda bem que é meu amigo, eu falei, que luta é essa? Ele, não, o jiu-jitsu, vou te levar lá, aí eu fui, falei, tem que aprender esse troço aí, vamos aprender esse negócio, porque é importante, e era a época, já que os vale tudo estavam acontecendo direto, e a gente tinha várias inspirações aí, via as lutas, o Marcelo Bering, naquela época, o Mestre Pindulca, Fábio Gurgel lutando, o bicho estava pegando, o Mestre Hickson, naquela época, ela era intensa, você ia treinar jiu-jitsu, com outro foco, hoje as pessoas, muitos vão treinar o jiu-jitsu, é o lifestyle, jiu-jitsu é campeonato, não, naquela época, o jiu-jitsu, o fato principal, era você, estar capacitado, para uma luta, para se defender, e conforme eu falei, os campeonatos, era um braço paralelo, que tinha, a gente competia, lutava, mas estava sempre preparado, para qualquer situação, hoje eu penso assim, o jiu-jitsu, que eu procuro, que eu gosto, de lutar, até no karatê, quando eu dou aula, eu falo, tem karatê arte, tem karatê yoga, karatê sei lá o que, tudo bacana, vale, mas, se esse karatê, que eu treino, não servir, se eu derrubar uma porta, com um soco, vou me defender, de uma afronta, ou o jiu-jitsu, a mesma coisa, então, para mim, não está valendo nada, ele tem que, para mim, eu vou na essência, do que ele foi criado, a autodefesa, acho que foi isso, a questão lá, no passado, foi para isso, que o karatê, em Okinawa, o jiu-jitsu, o México onde coma, trouxe para o Brasil, a família Grace desenvolveu, e é isso, esse é o jiu-jitsu, que eu admiro, que eu prezo, que eu gosto, atualmente, eu tenho ido em competições, levo os alunos, gosto, vibro, um lado saudável também, mas nunca se afastar dessa linha, isso é importante, a Krugans está envolvida nessa história aí, a Krugans não é uma marca que chegou agora, viu que há um mercado, que o jiu-jitsu é assim, pá, mercado de vamos vender tecido, vamos vender pano, a Krugans estava envolvida nessa história toda aí, nessa guerra toda, lá naquela época, conforme eu falei, quem viveu sabe o que foi isso aí, é isso que a gente está aí na estrada até hoje aí, estamos trabalhando aí hoje, os kimonos até hoje. Rapaziada, a gente está aqui no recreio, o recreio dos Bandeirantes, que é o norte-shore, do surto, Prainha, Macumba, Canto do Recreio, Guaratiba, Brumari, e estamos no recreio dos Bandeirantes, rua Gustavo Porção, 784, nesse ponte aqui, que é o espaço Krugans, onde tem a academia, onde eu dou aula, o centro de treinamento, Vikings, Lucas Recreio, vamos entrar aí para conhecer, por aqui já passaram várias feras, vários gols, que estiveram aqui, muita gente fala que isso aqui é um museu, é uma caverna, a caverna do Viking, mas é aqui que a gente se diverte o dia a dia todo, trabalha aqui, tem um pouco de surf, certificados aí, história do Gixx antigo, tudo aí, né? Isso, dojo lá em cima, de lutas, a gente pode subir já já, aqui, aqui já é a parte dos kimonos, né? Aqui, um escritóriozinho, a gente tem a pronta entrega dos kimonos, de camisa, restes guardes, várias coisas aí, ali está o seu Lacerda, o seu Lacerda, que é o meu pai, está ali entretido ali no computador, fazendo os estudos, né? Nas composições do tecido, vendo os gráficos, meu pai, meu sócio que me ajudou, sem ele eu não ia estar aqui de forma alguma, Krugans nem existir, porque ele é o motor da Krugans, é o coração, né? que toca toda essa engrenagem aí, dos tecidos, de toda essa parte, por trás dos bastidores, ele é o grande responsável, e a gente está aí, até hoje, na estrada, nesse caminho aí, né? Colhendo os frutos aí, desse trabalho árduo, né? E seguindo em frente, vamos em frente, com novidades aí. Ali dentro, o outro lado é a fábrica, né? Você pode ver os kimondes também, e esse é o seu Lacerda, né? O seu Lacerda. O Pinduca vem visitar sempre ele aí, os professores, vem tudo aí, tratar com ele aí, os kimondes, né? Então, isso aqui é uma parede aqui, que o esquadro velho é o certificado de campeonato, mas aqui está a história, onde começou a Krugans mesmo, a multirevista lá dos anos 80, 90, e está o mestre Carlinhos Grace com o gordo de uma revista australiana, na época, isso aqui foi um aos kimondes lá, Krugans e tal, aqui ao lado do grande mestre Hélio Grace, um dia abençoado, muita energia boa nesse dia, mestre Robson também, outro, outro ídolo aí da turma do jiu-jitsu, o Renzão, o Renzo Grace, o mestre Royce aqui, né? E o mestre Hélio também, com Krugans, aqui está o Renzo também, com o kimono, no evento aí, Carlinhos Grace, enfim, o mestre Roberto Stravim, na Rússia, com o kimono Krugans, o vale tudo lá na Rússia, aqui a Corpo 4, a academia onde eu comecei, aqui o mestre Álvaro Barreto, e já numa fase com o mestre Pinduca, também foi um dia bem bacana, e aí assim vai indo, um dia após o outro, a firma é aqui dentro, a firma é ali, fica à vontade, e por trás tem todo o espírito aí, fight to live, live to fight, essas palavras, não dá espaço para outra coisa, porque hoje o atleta, ainda mais nos dias de hoje, tem muita distração por aí, e quando eu bolhei esse, fight to live, live to fight, na verdade é um jingle, de uma letra da música, do Iron Maiden, só mudei, é o fly to live, live to fly, eu botei fight to live, live to fight, não dá espaço para outra coisa, a gente está focado, é na luta, lutar para viver, viver para lutar, fica nessa questão aí, a Krugans, ela está de corpo e alma, um kimono com alma, com espírito, tem essa proposta, e não tem queijos e vinhos na parada, é luta, é treino, é combate, é ralar a cara no tatame, é isso que a Krugans, a essência dela, sempre foi essa, desde lá do início, foi isso que fez ela, ela está aí até hoje, está aí na guerra, lutando, indo em frente, e vocês venham aí, por favor, conhecer, venham, estar aqui, vai ser um prazer receber, todo mundo aqui, traz o kimono, o kimono, dá um treininho lá em cima, com a galera, mostra as posições para a gente, e vamos trocar informação, sejam bem-vindos, aqui no espaço, ouço, ouço, todos aí, passando conhecimento, uma garotada, estamos treinando aqui, o Jiu Jitsu, diariamente, porque esse é o nosso Pit Shop, a gente faz os testes, dos kimonos aqui, para ver se eles estão bons, já é treino, recebemos muita gente aqui, visitantes para treinar com a gente também, o cara vem comprar o kimono, já dá um treino aqui também, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,